Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que você fica por dentro, fica bem informado sobre os principais lançamentos do mercado imobiliário aqui da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje eu estou trazendo outro lançamento da Trisul na Vila Clementino, você que já assistiu o vídeo do DF345, agora vai ter a oportunidade de conferir o FC44 Vila Clementino, um produto diferente, um produto voltado para investimento, porque se tratam de estúdios compactos, planta incrível, bem localizada, você vai estar no miolo mesmo da Vila Clementino, ele está pertinho do outro empreendimento que você conferiu aqui no APTV, numa outra rua, na Francisco Costa, mas também muito próximo da Sena Madureira, da Domingos de Moraes, que é o hotspot aqui do bairro, você tem tudo por perto, diversos restaurantes, bares e principalmente escolas, faculdades e claro, muitos hospitais típicos aqui dessa região, vai dar para ir caminhando para a Estação Hospital São Paulo, da linha Lilás do metrô e também para a Estação Santa Cruz, linha azul e linha Lilás do metrô Estação Santa Cruz, que fica no Shopping Santa Cruz, outra boa possibilidade de lazer aqui da região, além de tudo você vai estar perto do Parque do Ibirapuera, perto da Avenida Paulista, você vai estar em um dos melhores bairros de São Paulo, em termos de localização e um produto excepcional, com lazer na cobertura, muitos atrativos, mesmo para investimento, você vai estar em um prédio excelente, com ótima qualidade de acabamento, como é típico da Trissu. Produto apresentado, vamos agora então conhecer, dar uma passadinha na planta do FC44, lançamento da Trissu na Vila Clementino, você já está conferindo aí na sua telinha, um estúdio 23 metros quadrados, uma metragem excelente, você vai ver que tem espaço para tudo e o bom é que o ticket final fica mais atrativo, a gente sabe que qualquer metro quadrado a mais, numa cidade que nem São Paulo e num bairro ultravalorizado, faz muita diferença de preço, 23 é realmente ideal, olha só que você tem tudo nesse apartamento, tem um espaço de varanda, tem um bom espaço de circulação, dá para colocar numa boa uma cama de casal, tem aquele banheiro com as configurações universais, que permite a locação por temporada, Airbnb, Booking, para você que quer ganhar dinheiro alugando por diárias, esse produto é incrível, você tem tudo por perto, muitos hospitais, parques, shopping, Vila Clementino hoje é um dos melhores bairros para investimento em se tratando de custo-benefício. Planta ok? Bora agora então para a hora da verdade, momento que eu vou revelar os valores aqui do FC44 Vila Clementino, essa como eu disse, uma das melhores oportunidades do mercado, então é importante você se antecipar, entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por ligação, para a gente já ir adiantando, eu te passar mais informações e principalmente montar sua pasta para que você garanta uma unidade no dia do lançamento, todos esses produtos bem localizados, com ótimo preço, tem vendido tudo muito rápido, então é importante se antecipar para não perder uma boa oportunidade, não deixar um cavalo selado passando livremente aí na sua frente, e essa vem sendo uma região que é uma sensação do mercado imobiliário, temos diversas construtoras atuando nesse entorno, eu estou até colocando na telinha alguns empreendimentos para que você tenha ciência, uma região que vai estar repleta de prédios novinhos, e esse da Trissu chega de fato como oportunidade, vai ser o menor valor por metro quadrado entre todos esses empreendimentos, isso no lançamento, o lançamento é onde a construtora permite uma margem maior de negociação, ela precisa vender um certo volume de unidades para depois ir vendendo aos poucos, tendo a garantia de que o projeto vai avançar, por isso quem compra no lançamento sempre se dá bem em termos de preço, em termos também de escolha, você consegue comprar o andar que você quiser, consegue escolher a posição, a vista do seu apartamento, então bora aproveitar, o lançamento está marcado para o dia 25 de novembro, então tem bastante tempo para você montar sua pasta, enviar sua documentação, e pelo que eu apurei em termos de valores, vai estar saindo em torno de R$13.500, um metro quadrado, lembrando claro, isso é uma estimativa que a construtora passa, até porque a tabela oficial vai ser divulgada somente no dia do lançamento, então é isso gente, espero que você tenha gostado desse produto bem localizado, da Trissu, que é o FC44 Vila Clementino, eu retorno em breve, eu vou trazer mais novidades como essa, outros lançamentos aqui de São Paulo, é só ficar ligado aqui no APTV, um grande abraço a todos!